O vereador Eduardo Merenche, o Chico do PT, está armazenando levantamentos e fotos sobre a realidade da Lagoa do Caveirá, um dos maiores recursos hídricos do Estado. Todos os detalhes da expedição estão sendo registrados como forma de mobilização da comunidade, que exige providências. Já teve mais de mil hectares de água e hoje a lagoa está com menos de 150 hectares. Os levantamentos é mais um passo em direção ao levante da comunidade. Nós estamos fazendo, nós estamos implementando uma luta com a comunidade, uma luta com a fundação ambiental, uma luta com os órgãos competentes, no sentido de fazer uma conscientização das pessoas para realmente entender como é que está o caso da Lagoa do Caveirá. E a situação é alarmante, ela é preocupante. Acredito que muitas pessoas já sabem disso. E a comunidade pede socorro e pede que se faça alguma coisa. Quanto ao fato que já tinha conhecimento do decreto de calamidade pública que vem do Paço Municipal, encaminhado através da Câmara, com a intenção de se aproveitar da situação, o vereador Chico se mostra tranquilo e não perde o foco da sua intenção. Nós queremos que esse decreto seja assinado o mais rápido possível, fizemos um processo aqui na Câmara. Nós queremos contribuir no processo, nós queremos ajudar a cidade de Araranguá. Na verdade, qual é o principal objetivo hoje de manter a Lagoa do Caveirá viva? Por questão ambiental, pela questão da agricultura, porque o lençol freático tem baixado muito e a agricultura acaba sendo pouca produtiva na região. Então, na verdade, nós estamos implementando essa luta. Nós queremos mobilizar a sociedade araranguense, principalmente os órgãos ambientais, no sentido de que é preciso valorizar aquele manancial de água que nós temos lá, que é a Lagoa do Caveirá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto